Carloman Carlos Borges, nascido em Sergipe no dia 11 de março de 1931, foi mestre e doutor em matemática pela Universidade de Montpellier II, na França. Foi o primeiro doutor na Universidade Estadual de Feira de Santana, da qual foi um dos fundadores. Em 1986, fundou o Núcleo de Educação Matemática Omar Khatuna, o NEMOC, e foi responsável por escrever mais de 150 artigos publicados pelo folhetim de Educação Matemática. Criou o primeiro curso de especialização em Educação Matemática da Bahia, contribuindo de forma significativa para a formação continuada de professores em Feira de Santana e região. Foi um dos maiores incentivadores para que estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Uefs ingressassem em programas de pós-graduações nos melhores centros de matemáticas do país e do mundo. Em uma frase ele dizia, o que me aproxima da matemática, já que não sou um matemático e sim um simples professor, é a dimensão filosófica, é a sua clara evidência, a sua significação, no meu entendimento, mais próxima da realidade do que qualquer outra ciência.